Senhores, vocês estão bons? Eu tô bom, já viram essa? Pediram pra eu fazer um react sobre o lançamento agora do novo Corvette, Corvette 2025 ZR1 e os números estão muito chamativos, eu não vi, eu tô com um vídeo aqui do Top Gear, vamos assistir junto, vamos reagir junto às novidades. Mais uma história breve de Corvette, Corvette é aquele carro americano que sempre se inspirou em outros carros, o carro dos astronautas, o Corvette, os astronautas foram pra Lua, cada um tinha ganho no Corvette e tal, e era aquele carro muito particular da GM, construção em fibra de vidro, mas um carro já, como a carroceria um pouco mais esportiva se comparado com os carros que eram vendidos na América, nos outros, um carro fora da curva sempre. E desde a última geração, eu comecei a mexer aqui com os Corvettes na geração C6, já fiz embreagem, já fiz amortecedor, vazamento de motor, o último Corvette que eu fiz foi um C8, que é dessa geração atual, um porradão, estourou os airbags, tudo, bateu lá na calçada, enfim, você acha mais difícil o que é? Preparar Corvette ou fazer porradão? O que é mais difícil? Enfim, foi o último C8 que a gente fez aqui, muito difícil de peça, peça pra esse carro terrível, por ser um carro novo, e esse mesmo carro agora foi atualizado, eles fizeram uma... O C8 foi lançado com o motor central traseiro, que foi uma revolução, aí depois eles pegaram esse motor que era um virabrequim cross-plano, típico americano, né? E trocaram por um virabrequim plano, um V8 com um virabrequim de Ferrari, e aí você vê, puta, a única coisa mais americana que esse carro tinha, os caras foram lá e não, vamos fazer... O C8 também é muito inspirado nas Ferraris, por quê? Porque ele quer bater as Ferraris, e agora, e assim, quase ia lá, né? Quase batia, né? Só que a gente tinha as Ferraris já, enquanto o Corvette era aspirado, a Ferrari já tinha com os motores biturbo, porque ela tava correndo atrás da McLaren, enfim... E agora parece que o Corvette correu atrás desses caras, e assim, os caras tão falando de 1.064 cavalos, o que é mind-blowing, é impressionante, né? Turbos, o carro ganhou turbos, é isso que a gente vai ver nesse vídeo, né? Nada mal. Vamos ver se o restante acompanha, né? Cadê o meu fone? Tá aqui, estamos gravando a tela. Valendo! O vídeo do Top Gear, pra variar. E a gente já vê agora aqui, assim, no vídeo, umas diferenças estéticas, eu acredito que eles vão mostrar mais vezes. Tá falando da geração C6, o Z06, né? Que naquela geração era um carro que tinha um desempenho diferente mesmo dos outros Corvettes normais. E ele tá falando que agora a entrega de potência é por roda. Pneu 3, 4, 5 é maior do que o Corvette de entrada. Ele tá entregando mais potência por roda do que o Corvette de entrada nas duas rodas. 5.5 litros, V8 Biturbo. Mais de mil cavalos. Toca em libras que eu nunca consegui traduzir. E de fato, assim, os números, olha, agora sim. Design do Corvette, senhores. Design muito polêmico, porque o Corvette muda completamente na C8. A gente vê várias formas mais espichadas, mais anguladas, mas ainda assim arredondadas. Uma inspiração, assim, inegável nos italianos. Parece um híbrido de Lamborghini com Ferrari. Mas um design, assim, que é, assim, muito polêmico. Tem gente que ama, que acha o Corvette C8 lindo, maravilhoso, mais bonito que já foi feito. E tem gente que fala que o carro é desequilibrado, né? É meio desengonçado no design, né? Aqui atrás, eu tenho a traseira, só que isso aqui começa a ficar um pouco diferente. Não sei se esse aqui é o ZR1. Beleza. Olha o tamanho da asa que os caras botaram. Asa fixa, parece. Parece que não tem nenhum tipo de atuação aqui. Aqui na frente, os caras fizeram algo novo aqui na tampa frontal. Tem essa queixada nova, super agressiva. Legal. Deu uma bela atualizada no carro. Essa parte eu nunca fui muito fã do Corvette, mas parece que tá um pouco mais pronunciada aqui, né? Com essa entrada. Enfim, o carro tá mais agressivo é o que você vai encontrar num carro que tem pretensões pra bater de frente com uma McLaren. De frente, eu digo, em termos de potência, de potencial de carro. Olha ele todo preto, senhores. Essa roda meio ciano. Você vai comprar o Corvette, tem que ser assim, ó. Pretão. Noite. Parece até meio metálico. O fundo aqui dá uma acendida no laranja. Não sei que seja reflexo de alguma coisa que esteja aqui do lado. Tá mais bonito. Dá uma olhada. O pleno do motor. Eu tô vendo duas borboletas aqui. Esse daqui é o pleno, portanto. Então a gente tem as turbinas localizadas no padrão clássico. As turbinas estão abaixo, que nem da 458. E da McLaren também, né? Que eu acho que é um carro que eles vão querer competir com. Tem essa tinta azul, eu tô vendo um nome de alguém ali. Coisas americanas, né? Botar nome em motor é europeia, né? É bem típico de Europa. Muito interessante. Fico imaginando se é watercooler ou intercooler. Parece water. Opa! Temos mais watercooler. Vamos lá. Agora temos o motor, senhores. Olha só o pleno. Ok, deixa eu me localizar aqui. A gente tem um alternador aqui. Aqui, por exemplo, um compressor de ar-condicionado. Tem uma tampa aqui da parte de arrefecimento. Beleza. Aí tem essa caixa de plástico aqui, meio que em cima do cabeçote. Que coisa maluca. Ali a tampa pra abastecer o óleo. Desse outro lado eu tenho o watercooler. Beleza. Watercooler é utilizado na McLaren, mas não é utilizado na Ferrari. A Ferrari utiliza intercoolers, certo? Watercoolers costumam ter uma temperatura mais estável, né? A latência de caloria da água, ela demora mais pra pegar. O intercooler só vai ser eficiente se tiver fluxo do ar no carro. Aí a Ferrari vai e põe uma ventoinha atrás do intercooler pra gerar esse fluxo quando o carro tá em baixa velocidade e tentar compensar isso. Mas o sistema de watercooler, ele é sempre mais estável, mais previsível, né? Se ele tiver dimensionado corretamente. E a gente tem dois watercoolers aqui. Eu assim, eu não tenho, eu não tô olhando o motor pra ter as noções de dimensão. Mas eu diria que esse é a dimensão de um watercooler de A45. E nós temos dois. A45 tá produzindo lá os seus 400 pra 500 cavalos. Tá... Assim, olhando as dimensões por fora, dando um palpite. Beleza, faz sentido. Aí tem um sensor map aqui, aqui a linha de água, né? Muito bom. Pressurização, bobinas. O pleno bem alto, o pleno bem espichado e bem alto, só que com o volume pequeno, né? Assim que a gente vê na Ferrari, por exemplo, né? 458 aspirado, o pleno desse tamanho. A 488 turbinada, o pleno encolheu, né? Porque a pressão positiva faz todo o trabalho, né? Essa é a mágica do turbo. Lá do outro lado, tudo igual. Um, dois, três. E o quarto é o símbolo do Corvette. Uma plaquinha lá. É... Tá bonito o motor por fora, né? As tampas aqui de alumínio. Aqui variador, então aqui a gente tem provavelmente a corrente, né? O sistema de sincronismo do motor tá desse lado. Bacana. Legal ver. A GM com essas tecnologias mais... Que a gente costuma ver mais nos europeus. Potência máxima no 7000. Olha lá, temos a turbina. O coletor aparentemente bifluxo. Então dois aqui em cima e o outro aqui a gente não consegue ver mais aqui embaixo. Mas a gente vê que esses dois no meio estão saltados. Sequência de fogo vai ser de um vira-brake equilibrado, né? Então sempre uma bancada seguida da outra bancada. Sempre igualzinho, sempre equilibradinho. Olha lá, válvula de recirculação pro sistema de admissão. Ah, então aquela caixa preta faz parte do filtro de ar do carro, pelo jeito. Né? Válvula de recirculação aqui. Não dou uma semana pros americanos ficarem soltando umas caixas de ar do take, né? Ah! O americano é bom nisso. Sistema de lubrificação da turbina. Enfim, um V8 biturbo. Mais um. Ok, dados... Ok, dados... Certo. De 200 mil dólares. E aí ele falou de Chiron, falou de P1, falou de hipercarros, né? Que é mais ou menos... Os números desse carro são números já de hipercarros, não números de Corvette. Interessante. Nada mal. Aí é aquela coisa. O Corvette normal é uma 320 e essa é uma M3. Só que... Olha o tamanho dessas aletas, senhores. Olha o tamanho dessas aletas. E aí a gente tem a própria aleta imitando o logo do Corvette. Cara, melhoraram muito o carro. Melhoraram demais esse Corvette. Tá muito bonito. Muito bonito. Parabéns. Parabéns. Ah, eles vão falar de fatos divertidos sobre o carro. E ele só vai citar alguns. O potencial de performance desse carro. Então, todos os quatro pilotos testes na primeira volta desse carro em Nürburgring subiram acima, ultrapassaram as 200 mil milhas por hora. O que dá mais de 300. O primeiro um quarto de milha foi um baixo de 10 segundos. Beleza? Menção honrosa ao nosso amigo Anderson Dick, que já tinha posto a plataforma do Corvette. Muito antes da Chevrolet turbinar o Corvette, o Anderson já estava batendo recordes mundiais lá nos Estados Unidos com o Corvette dele. Nada mal, Anderson. Veracidade de máscara. 500 quilos de downforce com o que é mais que é do GT3. Então, o downforce é maior que o downforce de um GT3 Porsche. Bela comparação. Deixa eu voltar aqui só para entender o texto que eu falei por cima. O fluxo de escapamento produz empuxo. O fluxo do ar do escapamento produz, acho que 37 libras de empuxo. Quando que eu vi uma montadora dizer que o fluxo de saída do escapamento produz empuxo? Isso é coisa de turbina de avião. 37 pounds, né? 37 libras, mas... Um dado interessante, porque quando eu fiz o cálculo, o nosso dinamômetro aqui na Vanguard, ele é selado. Eu tenho uma sala selada acusticamente. E eu tenho um ventilador, na verdade um exaustor, com um motor, eu não vou dar muitos detalhes aqui de potência, mas o meu exaustor, ele tem 130 mil CFMs de fluxo de ar de saída, e é um ventilador de alta pressão ali. O que corresponde a um fluxo de ar de um carro de mais ou menos ali, produzindo os seus 700 cavalos, né? Interessante. Eu fico imaginando como é que a gente converteria isso para libras de empuxo. Vou fazer esse cálculo mais para frente. Vamos continuar no vídeo, mas... Interessante. A gente podia ter agora esses specs, né? De empuxo por exaustão de gases dos carros. Ai, meu Deus. A temperatura das aletas dentro das turbinas chegam a dois terços da temperatura do ônibus espacial, talvez entrando na atmosfera, reentrando na atmosfera, né? E isso é normal, tá? As IGTs, as temperaturas de gases de exaustão de um carro turbinado hoje, elas são de 700 graus para cima. A gente pode encontrar aí temperaturas com sistemas catalíticos, né? Que faz uma restrição ao fluxo dos gases ali, inclusive, concentra essa temperatura entre a turbina e o filtro ali, na parte da entrada do downpipe, né? Ali de 900 graus, né? Então, nada demais, na verdade. Qualquer turbina chega nessas temperaturas. Não importa se é um Gol, um Up TSI ou um Corvette. Temperaturas de EGT aí por volta dos 900 graus são normais, mas eu acredito que talvez no Corvette elas sejam um pouco mais elevadas. Aí tem uma questão de estudo de materiais, né? E o próprio filtro de partículas, né? Que tem que trabalhar com essas temperaturas, né? Então, é, nada demais nas temperaturas do... Dois terços da temperatura do ônibus espacial. E as turbinas chegam a 2.7 da velocidade do som, né? A velocidade do som varia conforme a densidade da atmosfera. Tudo bem, é muito comum turbinas girarem de 150 mil RPM a 200 mil rotações por minuto, né? Se você fazer o cálculo aí, dividir rotações por minuto, você vai ver que é uma bela velocidade, né? Nada demais também. Isso aí é só... seleções, né? Grandes potenciais. Lá está sem o teto. Ele tira o teto. Ele é de fibra de carbono. Então, tem dois pacotes. O branco está com o pacote mais agressivo, ZT não sei o quê. E o preto está com o pacote de entrada do ZR1. Ah, legal. O pacote mais agressivo, ele tem uma suspensão recalibrada e a Corvette e a GM, desde o Camaro e do Cadillac, já utilizava os amortecedores magnéticos, né? Que são amortecedores comuns, certo? Com uma haste, com uma válvula correndo dentro de um tubo. Só que o fluido desse amortecedor, ele tinha algumas partículas ferrosas, né? Tipo limalha de ferro mesmo. E o amortecedor tem uma bobina dentro, uma bobina, certo? E aí você controla a viscosidade do fluido dentro do amortecedor e, portanto, a atuação do amortecedor carregando essa bobina. Quando você energiza essa bobina, as moléculas de ferro dentro lá do fluido, elas se organizam e mudam a viscosidade do fluido, né? O que é muito interessante. E isso é uma tecnologia que a gente via nas Ferraris, né? 599, por exemplo, que o Ferrari da década dos 2000 já tinha, foi um dos primeiros carros a lançar isso daí, né? 458 tem também. E a GM foi uma americana que também trouxe essa tecnologia para os Cadillacs, para o Corvette e para o Camaro. Teve o Camaro também com essa suspensão, né? E aí eles falaram que a recalibração do sistema MagRide, MagRide, né? No Corvette com o pacote, o remap, o mapa da suspensão é diferente nesse pacote mais agressivo, né? E o downforce também é maior. E a roda é de carbono. Não sei se eu gosto de roda de carbono, mas a roda é de carbono. Você põe carbono, tudo é carbono, né? Que nem década de 80, você botava um nome turbo na frente, era tudo hyper, né? Aí depois você entrava nos anos 90, era Millennium Edition. Tudo que era Millennium era o pica da galáxia. Agora é carbono. Essa aqui é a sua caneca normal. Essa aqui é a versão de carbono. É a super caneca. Ok. Alívio de peso, né? Ainda mais na roda, né? Porque é esse... Aqui a gente fala de unsprung weight, né? Seria peso não suspenso, né? Faz sentido, né? Mas imagina o preço disso aí. Aquele corvette que eu falei que é o porradão bateu as rodas. Imagina se ele tivesse batido a roda de carbono. Era mais que PT. Eram os três corvettes no preço. E pneus Michelin e Cup R. Nossa, o carro tá um soco na cara, hein? Olha lá os radiadores expostos do carro. A gente tem agora esse negócio um pouco diferente. Vai saber se é uma captação de ar aqui em cima também. Bacana. Bacana. Eu não gosto dessa traseira. Mas o carro... A frente tá maravilhosa. O ZR1 tá mais pesado que o Z06. Tá bom. Olha o interior. Os bancos. Um padrão diferente. Carbono. E aí tem esse painel, né? Do corvetão. Que faz um aro assim em cima do motorista. O painel é super ousado. Todo voltado pro motorista. Volante feio. Mas o painel é bonito. O painel é muito bonito. Olha lá. Aí agora a gente tem um novo motor. Olha lá. Assinado. Deve ser fechado a mão. Nada demais. Baixa produção. Um monte de carbono. Motor é o LT07. e esse é o chefe engenheiro dos motores de baixa deslocamento. Cara bem americano, né? Inegável. Inegável. É o último e o melhor deles. Latest and greatest. Os melhores motores que eles já produziram. O motor de produção um carro de linha mais poderoso. O V8 mais poderoso dos Estados Unidos. e eles queriam mil cavalos. E eles queriam mil cavalos. A origem do LT7 vem do Z06. carter seco. Carter seco. Carter seco. Carter seco geralmente funciona com bombas de captação e uma bomba de pressurização. As de captação ficam lá no carter que pega o óleo que está pingando e elas sugam esse óleo e jogam para a bomba de pressurização. Ferrari 458, por exemplo, utiliza, se não me engano, são quatro bombas de captação e uma de pressurização lá na ponta. O Corvette está usando sete bombas. Isso tem mais a ver, acho que, com o tamanho do o comprimento do carter. Então você vai botar uma bomba aqui, uma bomba aqui, uma bomba aqui. Ah, o carter agora é desse tamanho. Aí você põe mais uma, mais uma. São todas assim e no final você tem aquela bomba de pressurização do sistema de carter seco. Nada de mais. Ah, os números não serve ficar mesmo. São três bombas a mais para dar pau também, né? São oito estágios. É um motor de competição. Então é um motor muito confiável, mesmo em situações de pista, que a situação de pista, eu venho falando isso há muito tempo, são as mais exigentes, né? Quando você está com o carro no autódromo, com as temperaturas, etc. As acelerações, as acelerações, é um motor que o chefe está dizendo que é muito robusto. E o LT7, de fato, da onde esse motor nasceu é de uma base bem robusta mesmo, né? Motores americanos costumam ter essa robustez, né? Mas também uma certa simplicidade. Depois do LT7 mudou tudo, mas tudo bem. Mudou para melhor, né? E ele está falando que eles são muito orgulhosos. faz muita potência. Bom, um dos compressores maiores que tem num motor de rua. E falou que compressores são gigantescos. Então, com as West Gates abertas, né? Pela própria inércia ali dos gases, a gente já tinha a produção do motor ali produzindo por volta de 800 cavalos, né? Aí o Westgate vem e fecha um pouquinho, diverge mais para a turbina e o motor vai produzir ainda mais potência. Só 200 cavalos fechando o Westgate. Tá bom? Muito provavelmente, então, essa Westgate ela deve estar fechando muito pouco, né? Que é muito comum aí de alguns carros que utilizam lá 50% de Dutch e tal. Dutch não necessariamente é a abertura de Westgate, mas provavelmente eles não estão utilizando toda a turbina. Agora, a pegada é o seguinte, se eles botarem uma turbina muito grande, né? Esse motor provavelmente vai pegar mais de alta, né? Será que a gente vai ver curvas de torque? Vamos ver. E aí ele está falando do equilíbrio do motor com o restante do carro, da suspensão, da carroceria. e eles acharam que esse... E eles tentaram exprair o máximo de potência que era possível nessa litragem que eles chegaram de 5.5 com esse cálculo de tentar equilibrar o motor com o restante do carro. Lembrando que a gente é uma litragem maior no aspirado, né? Então, o deslocamento diminuiu. E ele está falando que a resposta do carro é de aspirado. E como é que eles... Ah, eles estão falando exatamente o que eu estava prevendo. Ele vai falar agora, vamos ver. Como é que eles... Perdi o vídeo, peraí. Então... Então eles têm no software uma estratégia de anti-turbo lag, provavelmente utilizando o que a indústria já utiliza, né? Pops and Bang, senhores! Original no Z01. Estou no ZR1. Estou supondo que eles utilizam algum sistema de turbo lag utilizando Pops and Bangs. Então, basicamente, o Two-Step lá da... da FuelTech lá do Anderson. E tudo por software. Então, eles mantêm o giro do compressor, sempre girando naquela faixa de eficiência do compressor. Quando você desacelera, o turbo vai desacelerar, a estratégia entra. começa a dar umas porradinhas no rotor para ele continuar girando e ele não perder a inércia para quando você retomar a aceleração, o compressor já está na sua fase de máxima eficiência. O que eu estou falando aqui? Vocês gostam disso, né? Compressor Map. Então, eu peguei aqui, olha quantos mapas de compressores nós temos aqui. Certo? Vamos pegar esse aqui. Nem sei de onde que é. Então, nós temos aqui, ó... Eu tenho fluxo, eu tenho pressão ou razão de pressão e eu tenho as ilhas de eficiência. Então, veja que o maior ponto de eficiência desse compressor é essa área aqui, com esse fluxo e essa razão de pressão. Certo? Eu tenho eficiência aqui de por volta de 77% desse compressor. E isso aqui deveria ser as velocidades, né? Deixa eu ver se eu tenho um outro mapa aqui que mostra melhor a rotação. Olha lá, peguei um outro, mesma coisa, fluxo aqui, razão de pressão aqui, já esse compressor trabalha com uma eficiência um pouquinho maior, 75% quando ele tiver nessa faixa aqui e aqui, ó, eu tenho a rotação do compressor. Certo? Então, 1.440 rotações por minuto e a faixa de rotação ideal é o rotor tá lá entre 97 mil e 120 mil rotações. É aí que você tem que deixar o compressor funcionando pra gente atingir essa ilha aqui, tá? O básico de turbinas aí pra vocês e como é que eles deixam o rotor com essa rotação aqui mais ou menos, a gente utiliza uma das formas, né? Não sei se é isso que eles estão usando no Corvette, mas acredito que seja, porque ele falou que software é uma espécie de anti-lag ou uma espécie de pops and banks. Pops and banks pra gerar o compressor, não pops and banks pra fazer barulho. Tá? É a mesma coisa no final. E eles estão buscando responsabilidade, né? Responsibilidade do motor, será que existe essa palavra? É isso que eles estão bruscando? Então ele fez uma comparação interessante agora com os europeus, porque o deslocamento desse motor ele é grande, 5.5, né? Os europeus estão utilizando McLaren 4 litros, Ferrari 4 litros, 3.9, né? AMG 4 litros, RS 4 litros, AMG M157 é 5.5 também, AMG, né? Só que esse motor não é mais fabricado, esse é um motor lá de 2012 a 2016, né? O M157 foi substituído por um de 4 litros. eles estão com o de 5.5. AMERICA! E ele utiliza o torque do 5.5, né? Para entregar esse torque instantâneo porque o deslocamento é alto. Então é aquela coisa, é um motor que pelo deslocamento alto, a resposta em baixa também vai ser muito boa. É o melhor dos dois mundos, senhores. grande deslocamento, grandes turbinas, por que não? Falando que os números são grandes e como é que você faz, o que você mudou dentro do motor para ele produzir essa potência, né? está falando do virabreaking, 24 PSI de peak boost e a pressão de cilindro. O aspirado, ele tem 8,5 megapascal de pressão de cilindro, não é pressão de turbina, tá? E esse motor e esse motor foi para 11, o que dá mais ou menos um terço a mais, mais ou menos, um terço, um quarto a mais, quase metade a mais, em cima, é, é, precisa ter componentes internos, virabreaking, pistão, biela, muito mais robustos, resistentes, do que uma versão aspirada. Está falando de pistão, está falando de biela, então eles melhoraram o pistão, melhoraram o pino do pistão, melhoraram a biela, e também o balanceamento e a massa extra, Quanto mais robusto, geralmente mais massa você tem, isso é mais difícil para balancear, e também você diminui a possibilidade desse motor girar bastante. Mas enfim, muito interessante a união desses dois mundos, essa base americana mais raiz, de grandes deslocamentos, mas também o turbão lá, é, e o cavalo, eles estão na fase final de homologação do carro, e eles estão muito felizes com o desempenho do motor e a qualidade do desempenho do carro, da dinâmica, não podem encontrar qualquer coisa com o power turn e o engine. O carro não, não, esse carro está em fase final de produção ainda, aí ele estava tentando andar com o carro, não conseguiu, o carro está bonito, olha essa frente, e o motor consome dois galões de gasolina por minuto em plena carga, dois galões, o galão é quanto? Cinco, cinco litros? Cinco vírgula, alguma coisa litros? Não lembro mais a unidade? Ah, essas medidas imperiais desgraçadas! Enfim, dois barcos de pressão. Então, o carro, ele tem essas duas, a configuração com a aerodinâmica é feita para a pista e a configuração sem aerodinâmica é feita para a velocidade final, faz sentido. Veja que as asas não são ativas, que nem a gente tem na McLaren, por exemplo, que é um competidor direto, a 750, que tem 300 cavalos a menos quase. Chupa essa, McLaren. eles eliminaram o porta-malas dianteiro e botaram um radiador lá com essa saída nos R1. e tem dutos, um desses dutos é de freio traseiro e eles retornaram com a janela partida inspirada no primeiro Corvette dos astronautas. e essa frente está muito bonita. Essa traseira é mais quadrada, mais chapada deles. parece que não vai ir para a Europa, só nos Estados Unidos e para os países árabes. e agora em relação ao chassi e os painéis. Ele é mais largo, 3 polegadas mais largo, que nem os E06. os painéis são de materiais compostos, fibra de carbono basicamente, porque você pode considerar fibra de vidro também como material composto. A carroceria é do C8, que utiliza bastante alumínio. os amortecedores magnéticos, que o ZTK, que tem molas mais firmes e amortecedores que com esse nível de performance, você não precisa ter no ponto para ainda oferecer uma performance monstros. Então isso é bastante interessante nisso. Acho que vai muito usable. Ok, então o acerto de suspensão desse carro, ele é menos agressivo, ou menos intenso, ou como é que eu classifico isso, ele é menos voltado para desempenho do que do Z06, que era a versão do Corvette de pista anterior. Isso porque o desempenho do motor compensa isso. Então esse vai ser um carro que vai ser bom de reta, ou melhor, esse vai ser um carro que vai ser melhor de saída de curva. O Z06 deve fazer o miolo mais rápido, mas saiu da curva, pegou lá, está subindo a junção, isso aqui vai andar na frente. E isso transforma o carro, né? e isso também deixou o carro mais útil, mais manso para uso civil, né? Interessante, né? Esse negócio do desempenho do motor, interessante. O ZR1 ele é mais rápido e mais manso na rua do que o Z06. peneus, 275, 345 na traseira, 21 e 20 na dianteira. Se você pegar o pacote de pista, o pacote K, você tem o pneu de pista semi-sleak. e a top speed ele é diferente entre os dois, por causa do pneu também. Rodas forjadas originais, com esse tint, né? Com essa tintura azul e o Z06 tinha rodas de carbono, salvaram 18 quilos na roda e 15 thousand dollars não sei se é o jogo de roda, não, provavelmente uma roda deve ser 15 mil dólares e o fato de você ter uma inércia menor nesse conjunto rotativo faz com que o carro seja mais rápido também, certo? Mas a coisa é você pegar a tua roda da bicicleta lá e começar a girar, você tem que fazer ela girar o carro também imprimir movimentos. Se você põe uma roda mais fininha é mais fácil você girar ela. É o mesmo princípio aqui, você tirar peso da roda. E na pista isso faz uma grande diferença. o freio é novo de carbono os discos são um outro composto de carbono 400 milímetros na dianteira ainda assim é menor que o freio da Lamborghini Urus a Urus é 410 aqui é 400 mas é gigantesco porque o da Urus é o maior veja aqui tamanho de freio significa mais frenagem esse carro provavelmente já trava as rodas com 70% da utilização é mais o acerto da suspensão que vai fazer o carro frear mais a questão da alavancagem da massa maior no freio é você ter a repetibilidade tem mais massa para esquentar então tamanho não é documento quando a gente está falando de freio na maioria dos carros já trava a roda com freios menores dá para ver o padrão de carbono isso é o tipo de coisa que eu gosto de ver o padrão do craquelamento na superfície espelhada do disco de carbono que coisa maravilhosa ele é diferente mesmo geralmente a gente consegue ver as fibras nesses discos de carbono aqui ele está bem espelhado e o padrão do craquelamento ele é bem diferente bem diferente muito interessante é um carro que foi atacado nos detalhes foi pensado nos detalhes a gente tentou trazer o nível de controle de explotabilidade e o que é intuitivo o carro é para dirigir até o nível eu acho que é muito interessante que eles não se tornaram de forma do que o Z06 é um pouco mais calmo porque eles sabem que você vai ter o tempo de de toda essa força então o carro ele faz menos curva que o Z06 mas anda na frente porque tem mais potência beleza o espaçamento dos parafusos da roda foram aumentados agora eu não sei se é no raio ou se talvez o comprimento não faz sentido seria o raio né quem está falando de torque torque a gente está falando de força e raio então talvez a roda do Z06 não sirva nesse carro talvez só a roda desse carro e o corvetão que o pancadão lá também acabou trocando a roda né 15 mil dólares aí tem o teto nenhuma grande mudança no interior é o mesmo a única diferença é o espelhinho o espelhinho tem a asa traseira então tem a versão targa do Corvette e tem a versão conversível com o fechamento de capota automático né ele gosta do volante eu não gosto do volante pra ele não é um problema é um ah ama e eu deixo foi exatamente o que eu falei mesmo argumento algumas coisas mudanças ali em relação ao ah isso é novo essa esses vídeos né nos modos de condução tem diferentes modos de condução tem diferentes modos de condução mais o mesmo né que carro que não tem isso hoje oh oh mas tem um um veloz de furiosa ali um need for speed e muda 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 ah ele tem o então os modos de condução vão fazer o básico suspensão resposta do motor só que ele também tem um um sistema de assistência frenagem eletrônico né então muda também o sistema de assistência frenagem né muda o o a sensibilidade do pedal e tem um modo novo que é o modo Z muito parecido com o modo M da BMW botaram o botão no volante M5 V10 foi a primeira a lançar isso e aí ó eles conseguem fazer a seleção é touch então tá lá freio motor tal e tem esse modo novo ele vai pro modo troco dá dois 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 cliques no botão de controle de tração e o performance traction é a grande nova configuração que eles tem então basicamente o que a MG GT tem a MG GTR tem aquele botão amarelo no meio do painel que vai liberando né o controle de tração e de estabilidade não é só só controle de tração só TC e vai liberando conforme você vai ganhando confiança no carro vai baixando tempo no autódromo é coisa típica de autódromo nunca vi ninguém usar isso de fato isso é coisa de carro de competição mesmo e no Corvette tem algo muito parecido com o que a gente tem lá na MG GTR nada de novo aqui na verdade e é isso mil cavalos não cabe de produção nada mal um Corvette 200 mil dólares 2 milhões de reais 2 milhões de reais você compra uma 488 não nem vende mais na verdade hoje é sei o que a Roma 296 é híbrido uma Maclare 750 não não compro tá entendendo tá entendendo tá entendendo tá entendendo tá entendendo tá entendendo e ah é o final do motor a combustão ah é mais isso e o Joe Biden tem um tem um Corvette ele gosta de Corvette e eles estão falando que vai acabar o motor a combustão não sei não você tem o discurso e você tem a realidade qual que você compraria você compraria a versão de rua ou a versão com aquela asa gigantesca lá atrás sinceramente se você não vai pra pista senhor pega o de rua entendeu não fica comprando esses carros de pista aí que você não usa você pega o carro pra tomar café não tem nenhum problema fazer isso mas você pega o carro pra tomar café lá na padaria não tem nenhum problema com isso pega o de rua pega o de rua muito melhor porque a asa é legal pega o de rua e põe a asa pronto quem que põe carro em pista aí difícil e anda na numbering beleza é pra andar na numbering não é pra andar na Daytona entendeu na pista de Daytona ou na enfim é isso senhores reagir ao carro os números são impressionantes a acessibilidade a esse nível de desempenho partindo do princípio que esse carro anda mais rápido e de fato pelos números que eles divulgaram sim que o Z06 o Z06 já era um excelente super carro tá e assim é mil cavalos senhores não é uma coisa que impressiona hoje em dia a gente tem projetos de atirar mil cavalos aí de outros carros há muito tempo mas a gente vê a montadora indo atrás desses números né e lançando um carro de produção e dar garantia pra esse carro né e ainda falando não e ainda vai lá e põe esse carro na pista é isso é uma bela engenharia deles tá o carro tá mais bonito principalmente na frente a traseira ainda continua não me agradando e é um oito de respeito o que você acha? tchau 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 tchau